Estas são as minhas coisas favoritas, pois são... Hoje, férias. Este é o último episódio das minhas coisas favoritas antes das férias e parece-me adequado que seja sobre aquela que é capaz de ser a minha coisa favorita de todas. Férias. Até dá vontade de chorar quando uma pessoa desliga. Toda a humanidade, não é? Eu não acredito que haja alguém na humanidade que diz E aí, férias odeio. Haverá alguém assim? Eu acho que não. Eu espero que não. E sim, eu sei que sou um bocado workaholic e é sabido que mesmo nas férias se me ocorre uma ideia para uma coisa gira de trabalho eu não descanso enquanto não tomo nota da ideia porque tenho medo de a perder. E eu se calhar devia perder esse medo por uma razão ideias que me parecem super geniais nas férias eu diria que 99% delas não são. Apenas me parecem na altura. Depois aproveito muito pouca coisa dessas ideias. A questão é que como elas surgem no meio do nada da paz e do sossego parecem logo incríveis. Não são. Mais valia estar quieto. A partir de agora não apontes. Mas é bom. Não te irrita ter ideias nas férias. Do género cabeça não trabalhes, cabeça não... Claro, claro. É pá, quantas vezes não me estou a... Mas se calhar precisas de uma semana para a cabeça desligar totalmente, não é? É um work in progress, não é? Sim. Nos primeiros dias ainda estás naquele ritmo de trabalho. É um fade out. É. Eu esbofetei-me a mim próprio. Com força. Mas... Aceitas pedidos? Sim. Na sua essência, o meu sonho de sempre é conseguir receber um ordenado em troca de nada. Percebem? Não. Mas eu acho que é o sonho de praticamente toda a gente. É pagar e não tens de fazer nada. Tens de fazer nada. Recebem-nos um ordenado. Ah, pagam-te só por existires. Sim, sim, sim. Ótimo. Que sonho. Já que isso não é possível, eu contento-me com a maravilha que é férias. No entanto, até lá chegar é duro. E os dias antes de férias são avassaladores. O último dia. Mas parece que de repente toda a gente se lembra de nós para fazer qualquer coisa nos últimos dias de férias. E eu lamento, mas há uns bons 15 dias que não atendo chamadas que não venham números que eu conheça. Agora que começa a dizer... Ó o Marco, cala-te. Acho que há uns bons 15 anos que eu não atendo chamadas. Tu não atendes chamadas, ponto. Mas atenção, as chamadas que chegam incessantes nos últimos dias de trabalho são particularmente irritantes, sendo apenas superadas pelas que chegam já durante as férias. Quem diz chamadas diz mensagens. Todos os anos eu recebo pelo menos uma, duas mensagens. Começa com as fatídicas palavras, sei que estás de férias, mas... Ok? Já recebeste disso também? Claro. As pessoas que mandam essas mensagens, pá, que até podem ser boas pessoas, não sei. Muitas delas eu não sei quem são. Mas sabem que eu estou de férias. Eu nas minhas férias venho de trabalhar. Mas... Há um dia nas minhas férias, há um fim de semana que eu venho de trabalhar. Mas a todas as pessoas, a todas as pessoas que mandam mensagens a dizer, sei que estás de férias, mas... Epá, não imaginam a fúria que desencadeiam em mim quando me mandam isso. Malta que está a pensar em mandar-me mensagens começadas por, sei que estás de férias, mas a partir da próxima segunda-feira, epá, não mandem. Esperem por setembro. Respeitem o marco lito. Não enervem o marco lito. Dito isto... Ou então mandam um mail a dizer, lerem setembro. Sim. E fica lá. Férias, aprecio tudo. Eu aprecio o fazer da mala, apesar de eu ter sempre 100% de certeza de que me vou esquecer de alguma coisa. Óbvio. Apesar de eu ter sempre 100% de certeza de que não vou meter um número de cuecas suficiente. Eu não sei que fenómeno é este, mas eu se for oito dias para fora, eu já meto na mala para aí 20 cuecas. E por alguma estranha razão, não parecem chegar. Eu não percebo que fenómeno matemático é este, mas... Não metas toalhas, cuidado. Eu vou para fora no fim de semana, eu vou estar oito dias fora, o meu plano é meter na mala 40 cuecas. E mesmo assim eu acho que não vão chegar. Mas pá, não sei o que é que se passa comigo. No limite andas sem elas, não é? Mas tipo, são sete da manhã, depois umas cuecas. Ao meio-dia pensas, vou pôr umas novas. Eu não sei o que é que se passa comigo. Às três da tarde. Eu não sei. Eu não tenho explicação para isto, acho. Não tenho explicação para isto. É como pensar o que é que havia antes do universo. Não tenho explicação para não. Olha, estando de férias nunca dá-se para ti a dizer, olha, nem preciso de cuecas. Eu faço imenso isso. É uma boa mentalidade. É pá, de facto, mas eu... Estás de férias, solta-te, liberta-te. Pois é, tens razão. Eu devia usar menos cuecas. Desde que te tapes. Bom. Ah, claro. Depois. Atenção, quando eu digo isso, põe qualquer coisa. Ah, claro, não é ir para a rua. Claro. Não, até porque depois vais preso. Depois, o que é que eu gosto? Aprecio a chegada ao sítio onde vou passar as férias. A maneira como cheira bem quando entramos. E está tudo arrumado. Está tudo arrumado. E aquela maneira como o sítio nos parece novo e diferente quando lá entramos pela primeira vez e ao segundo dia parece que já é absolutamente familiar. Adoro também espargir protetor solar por mim acima ou abaixo. Gostas? Gosto. E notem bem. Gosto de trabalho. Espargir, espargir. Para mim, acabou-se um protetor solar que se guixa em creme e que se barra. Desde que alguém inventou o protetor solar em spray que a minha vida mudou para melhor. É mais simples, é. A transição no que toca aos protetores solares dos guixar ao espargir é tão importante para mim como a revolução industrial ela própria. Muito bem. Não perceber? É desse tipo de importância que a coisa tem. Entendemos. Mas aprecio muito não saber que dia da semana é. Eu acho que essa é uma das grandes maravilhas das férias. O sinal de que estamos a tirar verdadeiro partido delas. Que é o momento em que dizemos, hoje é quarta ou é quinta? E em que não procuramos imediatamente saber se de facto é quarta ou é quinta. E eu sei que é giro ter férias super dinâmicas em lugares de aventura. Mas eu não sei se quero aventura. Eu quero estar sossegado. Há uma coisa que eu sei que não quero. Guias turísticos a falar sobre a história de um sítio. Isso foi chão que já deu uvas. Eu uma vez fiz umas férias no Egito em que não só tínhamos um guia a dissertar longamente sobre a história de cada lugar e eu só pensava, meu Deus, eu podia estar numa piscina e em vez disso estou de volta à escola. Verão é para descansar. Mas ainda havia mais um extra. Depois dele contar tudo sobre a história de cada lugar, de cada monumento, ele fazia-nos perguntas. Ai meu Deus. Acho muito bem. Para ver se tínhamos fixado tudo. Acho muito bem. Eu sei que há guias turísticos a ouvir-lhes e eu gostaria de dizer o seguinte. Eu fazia o mesmo. O quê? Não façam isto. Contem as histórias sobre cada sítio. Mantenham, por amor de Deus, a coisa curtinha. Acho muito bem. E não testem os turistas. E não recebeste uma avaliação. Eu se fosse guia dizia, tomem nota que está com o teste. Ele recebeu uma avaliação de certeza. Nós tivemos um ano inteiro de trabalho. Queremos descansar a cabeça. Não queremos responder a perguntas. O Marco Sobro Sacana do Ramos é segundo. O Marco Teve nega a introdução ao Egito. Eu gosto de estar estirado a ler. Gosto de jantar fora em férias, em esplanadas, no sítio onde está. Gosto de recordar memórias de férias de quando eu era miúdo. E de proporcionar memórias ao meu filho, para ele se lembrar quando tiver a minha idade. E estiver a proporcionar memórias ao filho dele. Mas acima de tudo, e apesar dos lives nostálgicos e sentimentais destas minhas últimas palavras, o que eu gosto mesmo é de não fazer a ponta de um chavalho. Estas são as minhas coisas favoritas. Pois são.